Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 153 da prova do Enem 2020. Estamos fazendo a prova ledor, o caderno laranja. Galera, essa questãozinha aqui é uma das questões diferentes no caderno laranja em relação à prova regular. E essa é uma questãozinha aqui de porcentagem, de aumento percentual, bem legal. É uma questão que tem, inclusive, quase uma pegadinha aqui, mas não é bem uma pegadinha se a gente fizer bem devagar a resolução. Então fica comigo até o final que vai ser bem interessante fazer essa questão, mas tentem fazer antes aí, olha só. Vamos lá! Uma fábrica produz e comercializa refrigerantes utilizando três tipos de embalagens com as seguintes capacidades. 2.000 mililitros, 1.600 mililitros e 400 mililitros. Então, já que a gente está falando de mililitros aqui e no final ele não vai converter nada para litros, vamos continuar com essa unidade e colocar aqui na nossa resolução. Sabe-se que as quantidades de embalagens produzidas mensalmente são inicialmente iguais para os três tipos? Galera, aqui é uma informação interessante, né? Ele diz que a quantidade de cada uma dessas embalagens fabricadas a cada mês, essa quantidade aqui, são tudo iguais. Mas iguais a quanto? Ele não falou para nós. E a gente pode colocar, então, uma incógnita para representar essa quantidade, tipo X de cada uma dessas embalagens, ou pode utilizar um valor para facilitar o nosso cálculo. Então, eu vou colocar um valor. Faz de conta que a gente produz 100 embalagens de cada uma dessas por mês. Então, deixa paradinho aqui e vamos continuar lendo. Essa fábrica aumentará o volume total de refrigerantes produzidos em 20%. Então, vamos parar por aqui e já calcular esse aumento. Galera, primeiro de tudo, para a gente conseguir calcular 20% de aumento, a gente tem que calcular o volume total, que é o que a gente vai aumentar, né? Então, o volume total vai ser calculado como? Bom, se eu tenho 100 embalagens de 2.000 ml, só nessa embalagem aqui, a gente já tem 100 vezes 2.000. Então, esse aqui é o volume total dessa embalagem. Agora, dessa outra aqui, eu tenho 100 embalagens de 1.600, no total 100 vezes 1.600. E a mesma coisa aqui embaixo, 100 de 400 vai dar um total de 100 vezes 400. Então, aqui a gente está calculando o volume total nessa coluna. Então, na hora que a gente somar esses três valores, a gente vai ter o volume total produzido por essa empresa aqui, por essa fábrica. Então, como é que a gente pode somar esses valores aqui de forma mais fácil? Galera, já que eu deixei indicado aqui, eu posso colocar na hora de somar, tem que somar todo mundo. Ao invés de efetuar essa multiplicação, efetuar essa multiplicação, efetuar essa multiplicação e depois somar tudo, eu posso somar desse jeito aqui já. Olha só, eu não tenho um fator em comum em todas as parcelas. Olha aqui, parcela é um pedaço da soma, parcela é um pedaço da soma e fator é um pedaço do produto. Então, o fator comum nessas três parcelas é 100. Então, eu posso colocar ele em evidência. Eu boto aqui 100 vezes, agora eu somo as parcelas aqui. 2.000 mais 1.600 mais 400. Vamos lá, 2.000 mais 1.600 vai dar 3.600, mais 400 vai dar 4.000. Então, coloquei o 100 em evidência e somei o resto. Quem não consegue enxergar isso aqui, faz a continha aí do lado, vai ver que vai dar a mesma coisa. Eu só fiz um pouquinho mais rápido, né? Isso aqui no final, então, vai nos dar que o volume total de produção, 4.000 vezes 100 vai dar 400.000 mililitros. Isso nessa nossa situação hipotética de produzir 100 embalagens por mês de cada uma das diferentes embalagens. Beleza? Então, vamos lá. A gente quer aumentar 20% então. Galera, quando a gente aumenta 20%, tem duas maneiras da gente fazer. A gente pode calcular o aumento separadamente e depois somar ao valor principal. Ou a gente pode utilizar a fórmula do aumento percentual direto, né? Que eu vou botar aqui do lado. Então, coloquei as duas formas de calcular aqui, ó. Se eu quiser já calcular o montante final, ou seja, o valor inicial aumentado, eu pego o valor e multiplico por 1 mais a porcentagem. Tipo, se a porcentagem for 20%, é 1 mais 20%, que é a mesma coisa que 1 mais 02, que é a mesma coisa que 1,2. Então, isso aqui é se eu quiser calcular o montante final. Agora, se eu quiser calcular só quanto foi o aumento, sem saber o valor final aumentado, só o aumento, galera, eu pego o valor que eu estou aumentando e multiplico pela porcentagem. Daí eu encontro só o aumento. Então, eu vou fazer das duas formas aqui pra vocês, pra vocês entenderem essa diferença. Olha só. Coloquei aqui, ó. O volume total com esse aumento de 20%, eu vou usar essa fórmula, ó. Vai ser o valor que eu quero aumentar, que é 400 mil, multiplicado por 1 mais o aumento, que é 20%. 1 mais 20% é 1,2. Então, como é que a gente faz esse cálculo aqui, galera? Eu pego aqui, ó. 1,2 é como se fosse 12 sobre 10. E esse último zero aqui é como se fosse um vezes 10 aqui no final. Então, eu pego assim, ó. Eu corto esse zero aqui com essa vírgula. Então, agora eu faço o cálculo. Ao invés de 400 mil vezes 1,2, eu faço 40 mil vezes 12, que facilita, né, quando a gente tira a vírgula. Então, ó. 12 vezes 4 vai dar 48. Agora eu boto os quatro zeros que eu ignorei. Então, quando eu tiver o aumento de 20%, eu vou ter o volume total de 480 mil ml. Agora, se eu quiser calcular somente o aumento, eu vou colocar aqui de outra cor. Galera, se era 400 mil e aumentou e virou 480 mil, quanto que foi o aumento de produção? A gente já consegue ver direto que é 80 mil, né? Mas pela fórmula sai também. Eu pego o valor de 400 mil que eu estou querendo saber o aumento e multiplico pelo valor do aumento, né? Que é 20%. 20% é 0,2. E agora eu faço o cálculo aqui do mesmo jeito. Ó, esse último zero aqui eu posso cortar com a vírgula, que é a mesma coisa que cortar o zero vírgula, né? Então, vai ficar 40 mil vezes 2, que é 80 mil. Então, isso é quanto a gente quer aumentar e isso é para quanto a gente quer levar a nossa produção. Então, são dois valores diferentes e é importante a gente entender essa diferença. Agora, vamos continuar lendo. No entanto, esse objetivo de aumento aqui deverá ser obtido apenas aumentando a produção de embalagens de 400 mililitros. A gente só vai mudar a quantidade de produção dessa embalagem aqui, ó. Então, para que isso ocorra, em quantos por cento deverá aumentar a produção de refrigerante em embalagens de 400 mililitros? Então, ele só quer saber quanto deve aumentar. Galera, só quer o aumento. Olha aqui, ó. O aumento está aqui, ó. Isso aqui que deve aumentar. Então, quantas garrafas de 400 mililitros a mais a gente tem que produzir para aumentar 80 mil mililitros? Basta a gente pegar o 80 mil e dividir por 400. Daí, a gente vai descobrir quantas embalagens de 400 ml nós temos que produzir para aumentar 80 mil ml. Mas quem não consegue ver que é só dividir, a gente pode fazer uma regra de três também, ó. Uma garrafa de 400 mililitros, ela tem 400 mililitros. Daí, pergunta, na regra de três, quantas garrafas eu tenho que produzir para ter 80 mil mililitros? Vai chegar no mesmo resultado. Vai chegar no resultado que é divisão. Deixa eu botar aqui, ó. Mililitros. Vai chegar no resultado que é divisão desse por esse. Vamos lá, ó. Corta zero com zero, zero com zero. 800 dividido por quatro vai dar 200 embalagens a mais que a gente tem que produzir. Isso aqui já é resposta? Ainda não, galera. Calma lá, olha aqui, ó. A questão quer saber quantos por cento deverá aumentar. Então, vamos entender aqui o enunciado. A gente já produz 100 embalagens aqui. E nós devemos aumentar a produção em 200. Galera, a gente não tem que transformar de 100 para 200. Não, a gente tem que aumentar em 200. Ou seja, nós temos que passar a produzir 300 embalagens. Então, galera, antes era 100. Vai virar 300, porque tem que aumentar 200. Quantos por cento a gente aumentou? A gente aumentou 200%. Quem não consegue ver direto, a gente pode fazer uma regra de três que eu vou fazer aqui no meio. Olha só. Quando a gente produz 100 embalagens, está aqui, ó, 100 embalagens, isso corresponde a 100% da produção das embalagens de 400 ml. Agora eu quero saber o seguinte, ó. Eu quero aumentar 200. 200 embalagens corresponde a quantos por cento da produção? A gente consegue ver que daqui para cá multiplicou por 2, aqui também vai multiplicar por 2 e vai virar 200. Então, 200% é quanto a gente tem que aumentar gabarito letra delta. Qual que é a pegadinha aqui que pode acontecer? Que inclusive já teve pergunta aqui no fórum, não, aqui nos comentários de outra questão do Enem. Perguntou o seguinte, pô professor, se era 100 e vai passar a ser 200, aumentou 100%, gabarito letra bravo. Mas não, galera, isso aqui não representa quanto a gente passou a produzir. Isso aqui já representa o aumento de produção. Então, nós tínhamos 100 embalagens, devemos aumentar 200 e passar a produzir 300 para conseguir ter esse volume aqui novo de produção, só aumentando a embalagem de 400 ml. Beleza, galera? Então o gabarito realmente é letra delta. Brigadão, galera. Se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. E até a próxima.